Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defesa, o amor não tô querendo te dar Somos muito diferentes, com mais que a gente entende A cabeça dá um óbvio que vai ficar pior se a gente não parar Vai doer, mas não tem jeito fácil de perdoar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Me diga assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar Mas tu sempre é a primeira namorada, esse amor não vai sair de mim Contar, e nem tente se afastar de mim, vai ser difícil se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou como me despedir, mas é melhor eu ir pra não me arrepender Nem te entender